Boa tarde, Santa Cruz do Sul. Sou Eliana Vitti Soares, primeira prenda do DTG Clube Juventude, entidade esta fundada em 4 de setembro de 1998. Tem como seu primeiro patrão o senhor Ramão Nunes, atualmente o senhor Alceu de Souza. Como danças tradicionais, dançaremos Sarrabalho, Roseira e o Xote de Duas Damas. Da quarta região tradicionalista, Cidade do Alegrete, com os senhores, o DTG Clube Juventude. Cidade do Alegrete, com os senhores, o DTG Clube Juventude. As intempéries do vento, são lanças em defesa da pampa. A honra de seus dragões, a cavalaria em estampo. Barracas são fortes de guerra, soldado, guerreiro, herói. Empunham as danças de avante, a filha que nos constrói. Ser a força, o brasão da querência. Qual dragão mostrar sua imponência? Um guerreiro para os gritos de avante. Sua história nos faz seguir adiante. E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Apresento os dragões do Rio Grande Do DTG Juventude Vamos lá 3, 2, 1 Só vale o que eu falo Só vale o que eu danço É a moda do cachorro Tem que ter espora grande Tem que ter espora grande Ser folgado e não ter no chão Só vale o bem dançado Só vale o bem dançado Faz chorar, faz pavocer Também faz os seus amantes Também faz os seus amantes Se esquecer Só vale o que eu danço Só vale o que eu danço É a moda do cachorro Tem que ter espora grande Tem que ter espora grande Ser folgado e não ter no chão Dentro da farda azul marinho Com debruns de ouro E um capacete com penacho Vermelho, o dragão Aliado ao prestígio pessoal O encanto da farda É a moda do cachorro 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 Subi na rosa e ainda trepei Pelo caro Segura a morena Se não é o cara Subi na rosa e ainda trepei Pelo caro Pra ir no teu colo Nunca mais saio Se não é o cara Subi na rosa e ainda trepei Subi na rosa e ainda trepei Pelo caro Segura a morena Se não é o cara Subi na rosa e ainda trepei Pelo caro Pra ir no teu colo Nunca mais saio Depois da me Subi na rosa e ainda tre tabs A doutora e ainda tre veterici Así se não é o cara Subi na roseira, trepei pelo galho Segura morena, se não é o caio Subi na roseira, trepei pelo galho Caí no teu colo, a mancã mais saio Subi na roseira, trepei pelo galho Subi na roseira, trepei pelo galho Segura morena, se não é o caio Subi na roseira, trepei pelo galho Caí no teu colo, a mancã mais saio Altos, vistosos, cheios de resolução de audácia Com sua gentileza encantadora, principalmente com as damas Os dragões garantiram a edificação da fronteira do Rio Grande A mancã mais saio Lá no meu rádio só se ouvia o Gonzagão E no vizinho tocava Pedro Reimundo Eu vim do sul decidido a fazer mundo Lá no meu rádio só se ouvia o Gonzagão Lá no meu rádio só se ouvia o Gonzagão No coração trago longas de bagé Na minha pele trago o cheiro do meu chão Trago o pandango que é primo do gasta pé A sanfona do forró é cordona do bailão E aquerenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora De ver os olhos da China do jeito de quem me adora Aquerenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora De ver os olhos da China do jeito de quem me adora Mas deixa estar que eu vou-me embora Eu vou-me embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo Tomar café de chaleira Mas deixa estar que eu vou-me embora Eu vou-me embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo E tomar café de chaleira E tomar café de chaleira E tomar café de chaleira A obra relata Que a maioria destes cavaleiros Dedicava-se por generosidade e altruísmo E com esse legado é que seguimos Em tempos de paz A beira do rio O orgulho puro de ser gaúcho E lutar por esta terra É o que floresce a única certeza Que o sentimento gaúcho Nunca Nunca morrerá Mas deixa estar que eu vou embora Uno acha de vocês As pedras são testemunhas Guardias de um tempo pagão O início de um sentimento A honra de ser um dragão As pedras do Rio de Janeiro Bailam as águas da história Trazem a força de um tempo Que é cenário de glória Orgulho que corre das veias É o mesmo que sustenta o braço História que o tempo conduz A ufania do prato Com sua túnica forjados Destemidos calejados E as dragonas ao vento Construíram o sentimento De ser gaúcho Se não há mais tempo não Acabou o fogo então Se não há vida não Acabou o sonho então Se um dia tudo acabasse E só restasse a bamba Temos certeza que o espírito Gaúcho sempre permanecerá Nessa terra A nossa raça sempre viverá Sempre terá Uma força Nossa alma Deixe o amor E a inspiração Nos levar Somos gaúchos E a certeza Sentimento Somos gaúchos E a certeza Sentimento 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 Sempre terá Uma força Uma força Uma força E a alma Sentimento 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 Outro Sentimento